Todo é possível, as tuas mãos ao Senhor A Eucaristia é teu milagre de amor A Eucaristia é teu milagre de amor Quando na mesa do nosso irmão faltará ter vida e o paz Ensina-nos, Maria, a doar o que temos nas mãos Todo é possível, as tuas mãos ao Senhor A Eucaristia é teu milagre de amor 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 Música 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 Música